Muitas vezes, o espírito estaciona o corpo e vai vagar, literalmente. Quando você pensa em um local, em uma situação, você se transporta para lá. O seu corpo continua presente, mas você está lá, vivendo as emoções, sentimentos, reações, daquele instante, onde você verdadeiramente está. A cura de todos os males passa pela sua cabeça. A sua cabeça é você, é o espírito que é você. Nada, veja, Bian, nada que acontece a seu favor ou até mesmo contra você, assim o faz se não passar pela sua mente. Nada, veja, Bian, nada. Mesmo aqueles fatos que você não queria que acontecesse. Mas se aconteceu, é porque a sua mente permitiu. A sua mente permitiu. Pois a sua mente entrou na sintonia daquele fato, daquela situação desagradável, seja um roubo, um assalto, seja uma doença manifestada no corpo, seja um acidente de carro, nada acontece sem a sua permissão, sem a sua ligação mental. Nada. Assim também com a cura. Não acontece se você não estiver presente. Se você não administrar todo o trabalho que está sendo feito a seu favor. Não acontece. É importante que os teres sejam, de fato, o dirigente da situação que irá te levar à cura, à melhora. Agora, quando o Mestre Jesus afirmou que você é um Deus, não é para te elogiar ou para te dar poderes melaborantes perante a vida dos outros. É para te chamar à responsabilidade que você é a força máxima da tua vida. que se você não autorizar, nada acontece. Nada. Nada. É uma responsabilidade a qual ele nos chama a ter. Para que, pelos atos que tomamos, mostremos que estamos presentes. Será que eu estou presente na minha cura? Será que você está presente na tua cura? Será que você está presente na sua melhora? Será que você está presente no seu progresso? Na sua prosperidade? Ou estar apenas a esperar que o fato aconteça? Não falte com cuidado com a principal vida deste universo. A sua. Com isto, tenhais a certeza. Deus e todos aqueles que, em nome de Deus, trabalham, não faltarão com os teres. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto